51 pontos de interesses num roteiro intitulado Guimarães Cidade de Património. É este o novo guia para os vimaranenses e também para os turistas que desejam visitar a cidade de Berço. Como poderão ver, Guimarães tem 21 monumentos nacionais, 27 monumentos de interesse público e 3 de interesse municipal, o que faz o total de 51 monumentos classificados. Tem algumas demolições que são edifícios que não têm valor histórico, onde, por contrário, foram construídos há 30 ou 40 anos e que irão ser, penso haver completo acordo com a Ordem de São Francisco, que irão ser demolidos e, portanto, reabilitada toda aquela frente, eu diria, a parte lateral da Igreja de São Francisco, eu não a considero detrás, a lateral de São Francisco, para a Zona de Coros. Quem nos sabe também, é um dos nossos objetivos, é classificar exatamente esta Zona de Coros, Zona Tampão, do nosso Centro Histórico Classificado, como também património da humanidade. No fundo, o que estamos a falar é da sua extinção, passar a novas, esta Zona Tampão, para património crucificado e também definimos nova Zona Tampão, que vem, como sabem, do Santuário da Penha até à Veiga de Coros. Isto é fundamental do ponto de vista da proteção patrimonial. Esta é a primeira edição de uma série de roteiros que irão seguir. Outra Igreja que temos, que estamos também, está para intervenção, portanto, quando fala em intervenção, em projeto e para intervenção, que também consta aqui, neste nosso roteiro, nesta primeira edição, é a Igreja Velha de Santa Maria de Corvite. Uma Igreja que se encontra muito deteriorada, muito deteriorada. Ou nós sustemos essa deterioração ou não temos monumento nenhum. Esta aqui, da Igreja Velha de Santa Maria de Corvite. Temos frescos e excepcionais, qualidade excepcional, precisamos de preservar. Tem também uma dimensão turística muito forte e, sendo Guimarães uma cidade que, cada vez mais, tem uma forte capacidade de atrair turismo, nos leva também a pensar na dimensão turística e, por isso, temos, por além da edição em português, uma edição em inglês e uma edição em espanhol. O objetivo é dar a conhecer o património vimarãense.